Chuva O que é isso? O que é isso? Ok... ela... Take-off! The Home Point has been updated, please check it on the map Oh my god 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 Olha só a coisa. Dove reto pra arriba. Ah, não. Tem um monte de tanque aqui embaixo, né? Tem. Aqui dá pra ver. Dá pra ver? Aham. Agora lá em cima não dá de pegar, não. Eu vou chegar lá. Meu Deus do céu. Gelo. Quando nós fomos na calcinha, pegamos um bairro de cima dos cavalos, meu cavalo chegava a baixar, assim. É? Chegava tremendo. De meio. É porque ele tinha essa joeira, né? Meu Deus do céu, bizerrão. Não é? Ah, ele é um efeito. É, dá pra tirar foto e filmar. Tô filmando enquanto eu faço uma foto. E como é que faz pra gente ficar com esse sim pra vez? Depois eu vou mandar pra vocês. Ah, sim. Eu vou mandar pra vocês. Olha. Minha nossa senhora. Eu... Olha só. Deixa eu ficar na sombra pra eu ver melhor. Gente, eu tô com a roupa, cara. Eu tô 190 metros, tu. 190 metros? 201 metros. Esse morro, será que tem quantos metros? Esse morro? É... Acho que eu tô por cima ali, velho. Rapaz. Dá pra ver alguma coisa pra cá? Tô virando aqui, ó. Eu acho que eu tô em cima no morro, né? É, o morro tá ali, ó. Tá mesmo? Dá pra ver a torre da... da... do celular? A torre da frente. Deixa eu passar pra cá. Agora já tá sendo o morro, né? Eu acho que a torre é essa no meio, aqui, né? No meio do morro aqui, ali tem uma barraquinha, né? Aí, dentro de um, está o rio escraço. Não tem o barco, a gente teve o alto, aí... Eu acho que a torre é essa no meio, aqui, né? Aham. Isso mesmo, é puro capim, sobe tudo por aqui, né? E, ó, que tem elas roupas aí, né? Ah, exatamente. Pois é, esse mesmo. Minha nossa senhora. A torre tá na frente, no meio da terra, ó. Ah, em cima só tem um chapadão, ó. Tem. Bem em cima tem um chapadão. Melhor ter. É. Não, só tem um ovo aqui embaixo, aqui. Um pedaço até bom, ali. Terra, lá. E, ó, menino, você vê a nuca, isso não é nem metrô, aí? Mas, ó, sumiu. Aqui, ó, se... Se eu ligar, não é. Vendo a casa aqui, ó. Estante de peixe. Tá vendo? Ah, deixa eu ligar aqui, uma... A gente agora eu ligar. Rapaz, filmou muita coisa, hein? Ah, lá, lá, lá. Ah, lá. Sim. É incrível, né? É incrível, né? É um detalhe, ó. Está aqui. Olha aí. Ah, você tá vendo? Tô. Olha lá, nós não fiz isso também. Aqui tá uma foto bonita. O que é muito bom é que tudo não é igual, né? Você vai ver? Não, não viu bem? Então eu vou trazer ele para frente. Estava indo para lá, né? É aquele de ver, viu? Achou, né? Ah, eu não estou... Ah, agora eu vi. O seu nome é... Arnaud. 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 Arnaud é isso. Arnaud é isso. Tem problema que um monte de gente me chama de Arthur porque pensa que... Arnaud. Você está vendo ele? Arnaud. Eu mesmo falo Arnaud. É Arnaud mesmo, eu que falo Arnaud. 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 É o que? Vou dar uma rodada aqui para 20 de lá. O que é o bicho? Tem que dar atenção aqui. Olha, olha. Você acredita que isso vai chover? O que eles estão? É, estou vendo. Como é que está formando o tempo? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? A tarde, é? O que é que está fazendo? Não. Ah, olha. Olha aí, olha aí. Não, 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 não. Aí, 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 você tem que ir para pegar o nome do meu, né? É, eu vou te passar no meu telefone, o senhor me chama. Não vou mandar hoje, não. Ele fica no drone e eu tenho que parar no computador. O meu menino logo falou, papai, ele tem um drone. Fala, pede ele para ele soltar esse drone para filmar aqui. Nossa, mas aquele ali eu queria demais, falou. Estou pesquisando os madeireiros. Não faça não, que aí vai tomar. Estou brincando. Boa tarde, se bom? Não pode deixar esse bichinho aí, amanhã nós vamos sair e pegar ele. Pode, pode botar bem aqui para derrubar aqui. Ninguém mexe, não. Certo aí, cachorro. Olha o velho na frente, ele tem o leiteiro, sempre tem equipa para tentar de ré aqui, né? Vamos lá, vamos embora aqui. Eu vou levar ele lá para pegar o caminhão-pipa para levar, né? E vai moer lá o parque de exposição. E as máquinas subiu para começar lá do Berê para cima. Lá no barco de guerra, o cara entrou debaixo do pé de bacuri e comeu que o segundo chama de Europa. Por causa disso aí. Ah, tá. Fala o zoeiro dele. Não parece? Parece um bizarrão. É. E sai no mato, não tem que ser empreendido, porque é boa imagem. Que diacho de... Pensa aí, se o baribão, se me der uma ferroada, eu não saio do lugar. Boa tarde. Toma com a pola aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Você estava fazendo até mais? Sim. Não parece. Vocês vão ter que pregunte. Olha o tubo. Valeu. Tudo bem. Eu quero trocar meu carro. Eu quero apanhar um desse aí. É. É um pouquinho maior. Puxa na traseira. Tem freio e manete. É melhor, né? É, porque o meu, ele ficou no limite do peso. Tem mais que eu deveria. É o que? É uma Renault Master e é uma casa, né? É um motorhome, né? Motorhome. Aí, isso aqui, ele, ele me daria um pouquinho mais de conforto. E ele, olha o tamanho, é tão grande. Eu vou te admirar. Eu vou te admirar. Eu vou te inspirar. Eu vou te inspirar. Vai lá, vamos ali, daqui a pouco ele vai. Valeu. Agora vai para mexer na Pia 2? É, agora é do Berê até a Pia 3. Ah, sim. Aqui por cima já fez? Aonde? Aqui no professor ali, no 14? Joel. Eu não conheço lá. Um dia eu quero passar lá, agora tá bom para andar lá, né? Ficou bom. Pois é, agora tá na hora. Valeu. É, 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 é.